E aí galera, beleza? Voltamos exatamente aqui, o norte se lembra, exatamente aqui onde a gente parou em No Place for Bravery, vambora. Vambora com mais uma gameplay, provavelmente vai ter um chefão aqui, a gente fez aquele labirintinho de acertar as coisas das estátuas, né? Vamos continuar aqui. Ó, encontramos um anão, mas tá fechada a passagem, não temos o martelo. Tem um caminho aqui, mas tá cheio de rochas, vamos ter que limpar o caminho. Aqui, pega isso. Ah, seu safado, você tem martelo e não me deu ele? O anão tinha um martelo, galera. Martelo anão do Taren, o anão tinha um martelo e não deu pra gente. Como é que troca de arma? Esqueci como é que troca de arma, galera. Caralho, esqueci como é que troca. Vamos ver aqui, esquema de controle. Ah, eu esqueci como é que troca de arma, mano. Shift. Beleza. Aê. Nossa. Toma. Aí, quebramos tudo, vambora. Porra, o anão é safado, hein? Bom, tu lembra como se usa. Não é tipo de coisa que se esquece. Não mesmo. Vambora. Eu posso pegar esse martelo e voltar a explorar o mapa agora, né? Que boniteza esse jogo, galera. Chegamos à raiz. Lugar pequeno. Tenho certeza que vai durar muito tempo aí dentro. Não é bom julgar pelas aparências. Espera até ver como é lá dentro. Ok. Ah, é mais uma fortaleza. Tipo aquela que a gente tava. A ordem foi feita por anões? Parece que sim, né? Todas as estruturas são enânicas, né? São de anões. Caramba, é igual a história do canino terrível e o culto de Hellwyr. Não tava esperando isso. Engenharia anã, presta atenção. É, os anões que eles construíram. Não a ordem foi feita por anões. Como eu pensei, a raiz é o lugar perfeito para estudar esses manuais. Sem inimigos, sem distrações. Eu agradeço por tua ajuda, Thorne. E? O quê? Eu gostaria de uma mão aqui. Tu pode ficar e dar essa mão. Tu sabe que precisam da gente. Diferente daqueles imbecis lá em Ossoário. Isso levaria tanto tempo. E a Leaf? Eu não posso deixar ela pra trás, Darren. Sabe disso. Dez anos, Thorne. E daí? Daí que aqui tu pode fazer uma diferença de verdade. Uma vez em vez de sair por aí caçando fantasmas. Ele não é seu amigo, Thorne. Por que ele te atormenta assim? Ele quer te dar pesadelos? Eu não vou estourar. Eu vou me conter, mano. Ele tá certo. Ele não deveria ser babaca comigo. Eu perdi a filha. Mas ele... Beleza. Como você se sentiria se fosse sua filha, Darren? Desolado. Eu não tive filhas. Mas eu tive duas irmãs. Meu pai já velho. Estavam nas cidades afundadas. Tu sabe. E ainda estão. Não é a hipocrisia que motiva minhas palavras, Thorne. É a experiência. Então você deve conseguir imaginar como seria ter uma chance de consegui-los de volta. O que eu sei... Desistiu. O que eu sei é que eu fiz um juramento. Eu aceitei o selo. Não sabia disso quando se alistou. Vai. Eu tô gastando saliva à toa. Tenho muito a fazer e nenhum tempo a perder. Vai. Boa sorte na tua busca. Seria... Não que o anão esteja errado. Ele... Tá certo, né? Thorne, você tá bem? Sim, filho. Estou... Ato 2. A festa da insignificância. Vamos ter que explorar essa região. Como eu ia dizendo, seria idiotice da nossa parte, depois de ter sacrificado, é... Não sacrificado, mas largado a esposa. Seria uma idiotice da nossa parte. É... Não ter... É... Voltar, né? Quer dizer, resolver ficar e não explorar. Seria muita estupidez. Uma donzela no campo de batalha. Item adquirido o quê? Esse item é o quê? Tá, aqui em cima não vai ter nada pra gente. A gente vai ter que sair do lugar que a gente tá e explorar os descampados nevadas e arredores de osso-ar e outras coisas. Mas vamos dar uma olhada aqui primeiro antes de ir embora. Aí, o livro dos sete. Tem mais item aqui, mano. Estranho, isso é um buraco. Será que isso aqui é um banheiro? O cara morreu cagando? Que estranho. Mais nada pra cá, pra baixo? Vamos dar uma olhada aqui primeiro. Antes da gente ir embora. A gente tem que explorar tudo aqui. Nada? Droga. Vamos embora, então. Vamos ter que explorar os descampados. Agora que a gente tem martelo, vai ser fácil, né? A gente já sabe os caminhos que tem que ir. Vamos embora. Largamos o nosso camarada anão sozinho, coitado. Fazer o quê? Foi babaca com a gente? A raiz. Não vou nem ler essa merda. Na real, vamos ler sim. Vamos ler a história da raiz? Cadê? Feiticeiro. A raiz. Um posto de comando construído por anões da velha ordem. Parecendo um prédio baixo quando visto de fora. A raiz se estende muitos metros abaixo do solo, demonstrando um feito típico da engenharia anã. É, beleza. É, os anões fizeram um prédio que vai pra baixo ao invés de um prédio que vai pra cima. Isso é inteligente pra caralho, né? Porra. Isso é engenharia inteligentíssima. Ou com otimização de espaço. Descer é muito melhor que subir, né? Será que os anões não morriam, não? Porque eles não pegavam sol. Sei lá. Morriam sem vitamina. Ih, em combate. Ih, feiticeiro. Martelo quebra esse escudo rápido. Vamos testar. Quebra. Nossa, o martelo quebra, mano. Eu não tinha ideia, cara. O martelo quebra o escudo. Nossa, já morreu o cara. Eu não tinha ideia, meus bons. Que o martelo quebrava o escudo com uma porrada. Caramba. Muito foda. Hum. O mapa fala pra ir pra baixo. Mas vamos dar uma olhada aqui em cima. Ou será que este lugar é um lugar que eu já vim? Eu não me lembro de ter vindo aqui. São todos iguais os lugares. Ah, eu já vim. Opa. Ah, eu já vim aqui. Acabei de pegar o mesmo item, mas eu já vim aqui. Tem skill pra gente comprar? Vamos dar uma olhada. Não tem nada pra gente comprar. Opa. Parede de exa... Tem habilidade, mano. Pera aí. Nossa senhora. Que habilidade é essa? Ah, é uma porrada com escudo, galera. Puf. Vai servir muito no combate. Pra gente stunar os inimigos. Legal. Talvez ela defenda enquanto ataca também, né? Aí, vambora. Ó. Ó. Vai tomar. Nossa, tomei stun. Correu. Nossa, enfiei a espada dela nela. Não! Ah, não! Ah, o dano dos inimigos tá alto demais, cara. Que ridículo. Tá muito alto o dano deles. Vambora. Morri de bobeira ali. Eu podia ter usado uma cura ali. Dei mole. O martelo é bom de usar, mas ele tem esse downside, né? Esse lado ruim dele é que você fica lento. Senão a espada é muito melhor pra desviar. Ah, lá. Não consegui desviar. Fui stunado. Ei, tomei. Muito dano. Morreu. Caramba, mano. Se você der mole, você morre aqui. Esses inimigos aqui. Cai fora. Ih, mano. Tu não fala pra gente o que fazer, pirralha. Tu não pode entrar aqui. Volta pra tua floresta. Ou pro que restou dela. Eu não tô pedindo ou dando uma ordem. Eu tô dando o aviso. Ih, mano. Vamos ajudar ela. Caramba. Ei, você nos arbustos. Se mostra, eu terá o mesmo destino que eles. Nós nos encontramos antes. Sim, isso não é coincidência, é? Ela tá me seguindo. Estou atrás dos desgraçados que fazem um fogo de Helvir. Eu os segui de Ossoário até aqui, mas vocês não pareciam ser associados a eles. Então eu encontrei esses capangas. Estou perseguindo a pessoa que pode ser o líder deles. Vingança? Não é só vingança, né? Espero que acabe sendo mais do que isso. E você, por que caça esses homens? A droga que eles fazem tirou a vida do meu irmão. Agora tirarei a deles, é justo. Olho por olho. Não podemos sentar e esperar a justiça acontecer. Alguém precisa levar seu martelo àqueles que fazem o mal. Por que você persegue essa pessoa de quem falou? Porque levou minha filha. Por quê? Eu não sei, mas eu vou recuperá-la. Ou pelo menos fazer o responsável sofrer. Então é vingança. Você também está ansioso para empunhar o martelo da justiça com as próprias mãos? Suponho que sim. Então somos mais parecidos do que você pensa. Talvez nas nossas motivações fisicamente bem, você não tem que ser alimentado, tem. Olha quem fala. Eu só soube que estava naqueles abusos porque seu fedor chegou até aqui. Caramba. Eu só quero dizer que temos provisões. Você pode. Não preciso de sua pena, nem que cuide de mim. Ei, por que não levamos ela com a gente? Ela não precisa fazer isso sozinha. E a ajuda seria boa. Olha, as coisas podem ficar mais fáceis se nos unirmos. Talvez, mas não é assim que eu faço as coisas. Eu carrego meu fardo sozinha. Não espero que entenda, humano. Não entendo. Caçar esses homens, matá-los, viajar, por que fazer tudo sozinha? Eu matei alguns deles na floresta. Alimentei nossas árvores com seu sangue imundo. Os anciões me tornaram uma sem orelha. Eu devo ficar sozinha. É assim que funciona. Eu decido como lidar com meus pecados. Não preciso de sua pena. Então, o que seja. Faça como quiser. Vai embora. Vai. Menina. Babaquinha. Não quer ir comigo? Vai embora, então. Bom. Vamos descer aqui. Catar uns itens. Vamos. Tomou, né? Nossa, mas que inimigo chato. Tem inimigo que só é chato, né? Tira a nossa postura. As coisas vão embora rápido. A defesa. É pra cá mesmo? Hum, pra cá tem uma ponte que vai levar a gente pra lá. Vambora. Tá aquela explorada. Tomara que o martelo seja útil aqui. Nessa área aqui. Pra baixo não tem caminho. E mais um mago. Ai. Mano. Maldito. Toma a facada. Enfiei o cajado nele. Explodi ele com o cajado. Bom, a habilidade que a gente usa aqui gasta muita estamina a de bater com o escudo. Ela atira do inimigo, mas gasta a nossa também. Aqui é só pra catar item, né? Aqui é só pra catar coisa. Não tinha nada de importante aqui em cima. Ah, tem um caminho pro outro lado. Ih. Não posso usar. Eu vou morrer se eu usar a habilidade... Aí, morreu. Mano. Fui executado. Não consegui usar a cura. Ah, não, galera. Olha onde eu apareci. Olha onde eu apareci. Olha onde eu apareci. Não. Ah, cara. Apareci aqui em cima. Não acredito nisso. Não acredito nisso, não. Não acredito nisso. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Vamos voltar. Porra. Porra. O jogo não tem um checkpointzinho além da fogueira. Ainda bem que a gente usou a fogueira. Porque se eu não tivesse usado a fogueira, eu teria aparecido mais longe. Agora que eu tô me lembrando. Todo saúde em a fogueira. Vamos voltar lá. Vamos ver o que a gente tinha que pegar. Não vou lutar mais, não, mano. Eu vou lutar quando precisar. Bando de filha da puta. Onde eu apareci, cara? Tchau. Vai embora. Não é pra cá, não? Caralho. É pra cá. Todo bicho chato, mano. Aí, vambora. Aqui a gente já lutou. Vambora pra cá. Chegamos. Ah, mano. Já tomei. Morri de novo. Não é pra cá. Não é pra cá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mano, morri! Que isso, cara? O que que tá acontecendo aqui? Vamos trocar os itens aqui. Que não é possível, irmão. Não é possível. Não é possível. Tá, vamos lá. Vamos usar o negócio de veneno aqui. Armadilha não precisa. Faca de arremessa, vai. Nossa senhora, galera. Vamos lá. E aí, chegamos aqui de novo. Eu posso lutar e morrer. Quer dizer, aqui... Vamos lutar aqui, nesse daqui? Olha isso, mano. Ei, jogo. O bicho foi pra um lugar ruim de acertar agora. Parece que eu morri pra ele. Beleza, derrotamos o bicho aqui em cima. Farmamos um pouquinho de ponto. Antes de... Antes de enfrentar ou não o inimigo aqui. Taca a faca. Corre, acabou. Inimigo fusão. Toma. 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 Toma de novo. Morreu. Caramba, que inimigo chato, mano. Porra. Corremos várias vezes pro mesmo bicho. Que humilhação. Que vacilação. Tá, vambora. Pra cá, pra cima, tem alguma coisa. Por favor, tem alguma coisa. Passado sangrento. Com quem eu estava andando naquela época? O Chacais. O olho sangrento. Qualquer que fosse o grupo, nós pegamos o alvo. Essas companhias não podiam ser deixadas como se queria. Havia preços a pagar. Para entrar e para sair. E sair sempre era mais caro. Caramba. Eu ainda tenho a cicatriz na minha mão. Onde o cretino conseguiu me acertar com uma brasa. Depois tentaram me meter em uma dessas. Esse foi um preço que eles pagaram por mim. Caramba. Então nosso personagem fez parte de grupos... Muito ruins. Machucou muita gente. Putz, aquele virote ali que eu equipei... Não posso usar, né? Aparentemente. Ele é pra flecha? Eu não tenho flecha. Ah, eu vim aqui em cima e vi coisas do passado do personagem. Vamos descer e vamos ver coisas aqui mais pra baixo. Pensei que tivesse uma recompensa. Um dinheiro ali em cima. Porra, o jogo tá de sacanagem, né? O jogo tá me trollando. Tem um baú aqui em cima? Que a gente morreu. Não, não tem não. Um baú resetou e o outro não. Que estranho. Ah, meu Deus do céu. Morreu. Caramba, mano. Essa é mais fraca. E eu já decorei o moveset dela. Embora pra baixo. Caçada selvagem. Nome do objetivo. Agora que eu me liguei. O que é isso aqui? Xamã Reblin. Acabei de achar uma utilidade pro pergaminho. Ele cria essa área de cura. Onde eu posso me prender. Ficar no canto. E me curar. Nossa senhora, quase morri. Caramba, não morre. Caramba, mano. Tem muito inimigo aqui. Esse xamã é um inimigo escroto, mano. Vai ficar vindo inimigo infinitamente aqui? Vai ter que ser assim, mano. Os inimigos são infinitos. Filha da mãe. Quase tiramos dele. Ai, 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 ai. Tunei. Ele teleportou estunado, cara. Que bicho escroto, cara. Morreu. Cara. Que luta ferrada. Ainda bem que a gente pegou... Ah lá. Pegamos um tomo de habilidade. Provavelmente a habilidade de martelão essa daqui, né? Vamos subir. Vamos equipar cura no inventário. A gente pegou... O que que é isso aqui? Frasco de arremesso de ácido. Não quero isso, não. Pronto. Vambora. A gente precisa achar um lugar pra descansar. Vamos voltar. Pra cá. Vambora. Se a gente tivesse seguido só a história, a gente não teria tido esses problemas. Mas seguir a história nunca é legal. Mas é legal, né? Se a história é boa. O legal é explorar. Jogo roguelike sem explorar. Vamos lá. Preciso de mais faca de arremesso. Pronto. Comprei o máximo que deu. Vamos salvar. Vamos orar. Vamos dar upgrade nas habilidades. Tem como? Aqui. Último trovão do não sei o que. Pronto. Pronto. Cadê? Vai. Que habilidade é essa que eu comprei? Comprei ela. Cadê? Último trovão do negócio. Mas não tá equipado. Estranho. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos subir e vamos explorar aqui. É o lugar que faltava. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pra cá, pra cima. Acredito eu. Vamos vir pra baixo. Vamos vir pra cima. A gente desce explorando o outro lado. Pronto. Que habilidade boa é essa? De bater com o escudo. A gente estuna o inimigo na hora, mano. Na hora... Enfraquece ele, no caso. Morreu. Nossa, saiu outro inimigo do meio do mato ali. Olha que jogo injusto, galera. Pronto. Estunei você. Cadê? Cadê, mano? Sumiu o inimigo. O inimigo desapareceu. O arremessado de faca tava lutando comigo e sumiu. Vamos subir. Droga. Vamos colocar as faquinhas que a gente comprou aqui pra poder usar. Ih, essas flores costumavam crescer só nas áreas mais gélidas. Quando eu era criança, mas agora sou mais comum de ver. Dentro da Rainha Juliana. Ela tinha outro nome naquela época. Eu já esqueci qual. Ela se declarou rainha, governando... E governava uma vila ao norte, numa terra que não existe mais. Ela tinha se convencido de que podia isolar a si e os seus seguidores da corrupção do mundo. O cabelo dela era vermelho como fogo e ela cheirava sangue. Diziam que ela usava essas flores pra mascarar o cheiro. E eu posso garantir, não funcionava. Caramba. Dá pra cortar, não? Ih, mano. Chefão. O ácido não funcionou nele, droga. Esse assassino. Acabou. Ponto das profundezas. Pegamos mais um item. Vamos descer. Vamos descer. Ver o que a gente tem pra cá, pra baixo. O inimigo que tava aqui desapareceu mesmo, né? Ou ele ficou caído no chão, quase morto ali. Agora a gente tem que olhar o que tem aqui embaixo. Vambora. Tomara que eu não apanhe. Ai, ai, ai. Nossa, mano. Caverna do dragão. Puta merda. Tá, vamos fazer o seguinte, galera. Nossa, mano. E isso, isso é um visual bacana. Que visual foda. Vamos entrar. Talvez a gente tenha um save aqui dentro pra poder... A fábrica de fogo é o lugar das drogas aqui, não é? É o lugar onde eles fabricam as drogas aqui. Morreu. Inimigo fraco. Fica teleportando, mas é fraco. Não tem nem mapa aqui dentro, mano. Cara, é o seguinte, galera. Não tem mapa aqui, mano. Eu queria encerrar, galera. Eu não sei pra onde eu vou aqui, no caso, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos encerrar por aqui. Exatamente onde a gente tá aqui. Ah, elas usam o cadáver dos bichos pra fazer a droga, então... Faz sentido o tanto de bicho morto que tem aqui na região. Esses traficantes de Harry usam os cadáveres pra fazer a droga. Por isso tem tanto bicho morto. Bom, vamos encerrar por aqui. A gente se vê no próximo vídeo, beleza? Falou!